Não pelo batom no colarinho, nem porque são quatro da manhã Ou pela fragrância indefinível, misturando é leve de puro óleo diesel Com mexer e caponcão, nem por esse hálito de gin Que ele disfarçou com hortelã Ou por estranhar suas maneiras, segunda-feira direto pro Maracanã Mas por quem em quarta-feira quente faz bem pouco dia desses O castelo desmantela Foi logo dizendo que me amava e eu pedi que repetisse Ele disse, amo a Vera Não deixei ele dizer palavra Que absurdo que se pensa, isso nunca se supera Punha lá da dessas, não se espera já pra rua, tchau e peça E desde então perdi a fé E essa história de amar a Vera Que eu não consegui ficar de pé Hoje eu me pergunto essa Vera Quem ela pensa que é 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 Léo Biquini Léo, como é que você concilia sua carreira solo e ao mesmo tempo a participação em tantos grupos como eu estou vendo aqui, dos CDs e DVDs que você trouxe? Não concilio. Não concilia? Não concilia. É uma coisa meio inconciliável. Na verdade é isso. Eu dedico o tempo... Se eu estou fazendo um show solo, eu preciso dedicar o tempo a esse show solo. Quando eu estou no show do 5 a 6, eu dedico o tempo a uma espécie de divisão de tarefas. Tá. Fala direitinho do microfone para mim. Hoje em dia a gente tem uma autonomia muito grande também. Onde a gente gere toda a parte da carreira e tudo mais. Então isso acaba facilitando um pouco essa permeabilidade entre os projetos, sabe? Mas é difícil. Tem que ter uma concentração ali. E eu imagino que uma agenda também é bastante rígida, ou não? É, bastante. Até você para não misturar uma coisa com a outra. Sim, exatamente. Agora essa história de 5 a 5 aqui, eu não sei onde eu já vi esse nome 5 a 5 antes. 5 a 5 na lavanderia? É, todo mundo fala isso. É a pegadinha. Ah, na verdade não. Não, na verdade a... Não, ali estava escrito Sankasek. Sankasek. E aí colocou um U e pronto, virou. Virou. Tá certo. Não é, porque a ideia é um coletivo de compositores, e são 5 compositores, que interpretam as próprias músicas. Então essa autossuficiência dá essa cara de asseco. Por isso. Daí a ideia. Essa é a ideia. Exatamente. Essa primeira canção então é do projeto? Mundrungo. 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 Tá. Essa banda aqui é o ex-Risco. Tá. Eu estou numa fase assim, que as informações são um pouco confusas, porque eu estou numa banda que está mudando de nome e tem um CD lançado com um nome antigo, que é esse marronzinho. Sim. Ah, que tal? Esse aqui. Como era o nome antigo? Risco. 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 E virou mundrungo. Virou mundrungo. É quase igual. É igual. Léo, pode mostrar mais uma pra gente ou não? Posso, claro. Vamos lá. Vamos. Vamos. E agora eu vou mostrar a música que dá nome a esse show, Metamor, que como eu falei é uma música em cima, uma canção em cima de um poema do Paulo Leminski, que não tem nome. Não tem nome? Não tem nome. Começa com a palavra materesmofo, que é um anagrama da palavra metamorfose. É justamente essa brincadeira. Ele vai fazendo essas possibilidades de palavras estranhas ou que sugerem algumas coisas e ele chega até o final, onde ele quase fala a palavra. Ele fala metaformose. Quase. E aí eu, como trabalho com canção e não necessariamente as pessoas estão com um poema na frente ou com um encarte para fazer sentido, eu achei interessante colocar a palavra metamorfose mesmo. Então vamos ver. Vamos lá. Metamor. 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 Fazer ordome, motor me, motor me fazer Mater morfeso, metaformose, metamor, metamorfose Metamorfose, metamorfose, metamorfose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 Um, dois, um Um, dois, um, dois, um, dois, três Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Amorfo, amorfo temes, em marometas, éramos fetem, fetomorfeto, mormezam, mesamorfeto, e fator mesam, mais fortosem, sautem, sautem, morfem, termos e foma, fazer ortime, motor, motor, me fazer, mater, mo verso, meta, formose, metamor, metamorfose, 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 Meta-morfose 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 Ô Léo, onde é que você adquiriu, vou dar uma palavrão O expertise pra todos os instrumentos que estão aqui Cara... Você vem tocando isso desde quando? Olha, o violão é o mais antigo Eu toco desde sempre, né? E aí eu fiz faculdade de música E na faculdade de música eu tive o primeiro contato com os instrumentos diversos Aí eu estudei um pouco de piano, um pouco de bateria, um pouco de percussão Essa percussão aqui é de origem africana ou não? De origem africana Isso é uma versão brasileira do tambor africano Ah, tá Da Guiné-Conacri, da região do oeste da África ali E tem toda uma tradução de ritmos com base nesses tambores Que na verdade são uma redução, né? São três tambores que fazem uma melodia entre os tambores E tem um tambor de mão E vários ritmos e toda uma cultura em cima desses ritmos Posso imaginar que essa sua carreira também é uma metamorfose ou não? Sim, sim Muito bom, muito bom, muito bom palpite Eu tava tentando me lembrar quem é Me lembrar quem é que escreveu antes do Leminski Um poema chamado Metamorfose Nossa, eu não sei É na Antiguidade Ah, é? É na Roma Antiga Acho que foi o Fidio, se eu não me engano Tem um poema chamado Metamorfose Olha, vou pesquisar Pode dar uma olhada Já é que eu tô lembrado ainda de alguma coisa Léo, é o seguinte, outra coisa que eu queria te falar As apresentações normalmente ocorrem aonde? O pessoal, por exemplo, quer assistir uma apresentação Como é que faz? Nas casas de show Casas de show Mas você vai cantar em que língua? Essa eu vou cantar em português mesmo Ah, em português Você sabe por que eu tô te perguntando isso ou não? Porque o Cine Joia era um antigo cinema japonês Ah, é verdade, né? Sim, que era um antigo cinema, eu sabia Mas faz sentido, tá na liberdade ali, né? Só filme japonês Era só filme japonês? Só filme japonês Bom, não é da sua época, é da minha Por isso eu tô contando É verdade, é verdade Eu não tenho obrigação de saber Mas era só japonês, por isso eu tô brincando Que interessante E quando é a apresentação no Cine Joia? Sábado Sábado dia 21 Sábado dia 21 5 a seco no Cine Joia Que hora? Nossa Não é às 9 Essas informações me falham E eu vou receber a informação e já falo Mas tem ingressos à venda E seremos Ficaremos muito felizes de ver todos por lá Ok, então vamos mais uma ou não? Vamos mais uma Então vamos trocar o instrumento? Vamos trocar o instrumento É uma por instrumento Tá, uma por instrumento Eu achou como tem mais músicas E eu acabo ficando mais no mesmo instrumento Mas aqui como que isso? Não, não, tudo bem, claro Aqui a gente tá Com você assim Acompanhando um pouco da tua Versatilidade Exatamente E realmente é espantoso Aliás, você é o primeiro Primeiro convidado nosso aqui Olha que a gente já teve gente aqui Mas muita gente mesmo Já tivemos até alguém que veio Trocar multi-instrumento Mas olha Você é mais do que multi-instrumento Você é uma orquestra inteira Gente, desculpa Tá uma coisa assim Tem problema, tem problema Deu? Vamos lá Deu, vamos lá Vou tocar agora uma música Que tá no repertório do 5 A Seco No disco 2 No nosso segundo disco Policromo E ela vai estar A gente vai interpretar ela sábado no Cine Jair Chama Festa de Rua Pista à vista no asfalto Sons em paralelo Solta a festa Sai do salto Saltar no chinelo Sol de meio dia Outro dia Outra vez Gata passa O cara caça Ela tá ligada Cada véu Outra gelada Sentam na calçada É festa de rua Alma nua Multidão Quando o sol decresce na penumbra Escurece a cena Muda Vão atrás do DJ Pista à vista Ao pé do palco Acende a luz na praça Cada vez o som mais alto Sobe a fumaça Tudo continua Olha a lua Aperta o play E a festa de rua vai Cai na madrugada Quando o som não toca mais Sai a batucada Já raiou o dia Quem diria Tudo em paz Chão de fim de feio Sol na beira Vão tomar a saideira Pra cair no colchão De fim de feio Sol na beira Tomam outra saideira Pra cair no colchão Pista à vista No asfalto Sons em paralelo Solta a festa Sai do salto Solta no chinelo Sol de meio dia Outro dia Outra vez Gata passa O cara caça Ela tá ligada Cada volta Outra gelada Sentam na calçada É festa de rua Alma nua Multidão Quando o sol decresce Na penumbra Escurece A cena Muda Vão atrás Do DJ E aí Da vida E aí Da vida Queria te perguntar uma coisa aqui De quem é a autoria da música Em Paz? Em Paz é do Pedro Altério Com o pai e a mãe dele Ah é? É, eles são compositores Eles vivem numa fazenda E ficam Vivendo um estágio de magia Que aqui em São Paulo a gente não tem Não tem Só fora Fora no ambiente rural É, um ambiente rural Só dá pra chegar em canção desse nível Com essa paz interior Saindo dessa cidade aqui É, né? Porque a cidade realmente Bom, mas você toca na cidade Não toca no campo, né? É, exatamente Bom, como é que a gente acha tudo isso aqui na internet? No site Tem no nosso site Download Tem nesses streamings aí Novos Spotify, Deezer e Ardial E todos esses O EP do Risco tem no nosso SoundCloud A gente tá lançando um CD novo Já com um novo nome Mundrungo Que vai ser lançado agora virtualmente ainda esse ano E a prensagem pro ano que vem E no site Então é isso Tá na web Tá nas lojas também Os 5 a 6 estão nas lojas Tá Dá pra comprar Tá, então eu entro com o nome de... 5 a 6 5 a 6 Com o número sempre Com o número 5 a 6 Tá bom Vamos ouvir mais uma? Vamos Peraí, peraí, peraí Com qual instrumento você vai tocar agora? Eu vou tocar com esse que você tá sentado aí A gente vai... Acho melhor sair daqui A gente vai trocar A gente vai trocar Vamos lá Exatamente Você vê que eu tô fazendo parte do conjunto É, a gente tem o revezamento Sabe que no 5 a 5 a gente reveza Pra cada música a gente troca de instrumentos Ah, é? Bom E essa é uma grande influência, né? A gente através do... Dessa dinâmica de troca De tocar todos os instrumentos do 5 a 6 A gente acabou criando essa... Essa versatilidade Os músicos... É, eles revezam Ah, que legal É isso, é uma ideia O 5 a 6 também vem disso, né? A gente reveza a instrumentação no palco Então cada hora um toca-bateria, um baixo Só uma coisa Que é uma dinâmica interessante Você tem algum telefone de contato ou não? Eu tenho um telefone de contato Mas eu não lembro Não, eu sei que você não vai lembrar Não, eu vou dar o telefone de contato É porque eu vou dar o telefone da produção E eu não sei de qual Tá bom, no final da música Vambora Vamos lá Bora E agora essa música chama-se Bunda Lelê Peraí, 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 peraí Como é que chama a música? Bunda Lelê Caramba, isso aqui é um programa de familiar Você pode me falar um negócio desse aqui no arco? Bunda Lelê Você vai sacar na letra o que significa o Bunda Lelê É isso, o refrão fala Tá no Bunda Lelê tem que rebolar É como se tá na chuva tem que se molhar Olha lá o telefone Telefone pré-contato 5056-1111 Ok Vamos lá Tem certeza que dá pra cantar inteiro? Dá pra cantar Então bora Exatamente, dá pra cantar Não tem nada Eu vou pedir ajuda aqui do meu timbre afônico Periqui, tu quer, tu vai piar Pra fazer fusoê no meu mafoá Desandar meu dendê, vender abadá Tem que rebolar, tem que rebolar Tá no Bunda Lelê tem que rebolar Pra colar no rolê tem que camelar Pra tocar no gong eu sei ninguém gongar Tem que rebolar, tem que rebolar Tá no Bunda Lelê tem que rebolar Tá no Bunda Lelê tem que rebolar Vai Se tu pede poder não pode podar Tá com medo do que pra querer barrar Tem que rebolar, tem que rebolar Tá no Bunda Lelê tem que rebolar Se não tá pra vender não dá pra pagar Olho grande não pega no patuá Tem que rebolar, tem que rebolar Tá no Bunda Lelê tem que rebolar Tá no Bunda Lelê tem que rebolar Tem que rebolar, vai Periqui Tuketo, vai piar Periqui Tuketo Tá no fundo a lelê tem que rebolar 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 Ele ensina pra gente A gente faz aula de percussão toda semana No Largo da Batata Em São Paulo Em São Paulo aqui E a gente integra um grupo de percussão africana Misturado com canções Chamado Batatas Batuqueiras Batatas Batuqueiras Batatas Batuqueiras, exatamente Tá bom Bom, então por Léo Bianchini e mais 5 a 5 A gente vai achar tudo na internet Os discos, etc, etc, etc Bom, Léo, queria te agradecer então Obrigado aqui pelo show que você deu aqui Muito obrigado Pra mim, inclusive, foi uma experiência nova Que bom Que ótimo Eu nunca tinha visto uma apresentação musical como você fez aqui Muito rica Muito obrigado Pra esse conjunto de riqueza que nós temos cultural no nosso país Eu tenho certeza que isso faz parte Faz muito parte Faz muito parte Muito obrigado Muito prazer Ok, queria agradecer a sua atenção conosco E você que participa conosco aqui no nosso Talento da Record News Até o próximo Até mais Obrigado